E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscrevam no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado de coração a todos pelo apoio meu, pelo carinho, rapaziada. E eu quero saber o seguinte, deixe nos comentários os melhores temas, o melhor round, o melhor flow, rapaziada. Obrigado de coração a todos pelo apoio, então bora lá assistir o vídeo. Se tiver que entrar, mata Vick V, porque eu vi que vim. Eu não vi você aqui na minha frente, mas eu tô ligado, não tô usando lente. Pode me chamar de Dr. Felipe, que eu mato você e ainda arranco o seu dente. Eles tão falando que essa é minha vertente, eu tô fazendo flow, não sou prepotente. Não é só meu flow, é pelo meu show, é pelo meu rap, a essência tá presente. Você sabe bem que essa põe é rima, e agora eu passo essa sua vez, só que eu tô rimando mais uma vez, e hoje você vai virar minha freguês. Vick V, Vick Vai, Vick na minha frente cai, porque na minha frente eu sei que você nunca quer essa gás, porque você sabe que minha rima que incendeia a bacalha. Eu tenho ferrão, sou a presa, pode for, só que na minha frente sem caô. Flow de flor até te apelhar, eu tenho ferrão, você se ferrou. Mas não sei se você quer, agora na minha frente fique embaixo do meu pé. Eu fico embaixo do seu vento, pela minha rainha, faço improvisado. Na verdade você que tá perdendo a linha, eu sou o zangão, você é o anão zangado. Acho que agora você entendeu, porque você falou que tá com ferrão. Mas na batalha eu não saio ferrado, porque eu tô rimando com meu coração. Rima com seu coração, olhando pro seu próprio umbigo. Você entende o que ele falou? Na minha frente eu só ouviu um zumbido. Você sabe que aqui é rimar e sem ideia, é que eu não tô com a minha colmeia. Hoje eu tô com a minha aldeia. Flow de flor até te apelhar, eu vou continuar rimando, porque eu sei que eu cheguei primeiro. Se é lembrar da Covid-19, aqui você é povo guerreiro. Não esquece, o pequeno mosquito, o pissego, o morcego mata o mundo inteiro. Só que a VIC é a vacina, eu sou a quebra de regra de todas as doutrinas. Entendeu? O que eu faço aqui nessa que é a estrutura. Eu não sou um vírus, a VIC só é a cultura. A VIC é a cultura, mas na rima você ramelou. Não falou que era mestre do soul, da cultura, é a cura. Então eu chamo o doutor, porque pra mim você tá de falácia. A sua rima, eficácia. Só que agora eu te mato e depois procuro a cura do rap na sua farmácia. A cura do rap não tá na farmácia. Eu encontrei a cura do rap e foi hoje aqui na praça. Entendeu? Eu sou o verso que consome. A cura tá na praça. Com ou sem o microfone. O que está achando o vídeo? O que está achando o tema, rapaziada? Obrigado de coração a todos pelo apoio. E deixo nos comentários. Qual o melhor MC de 2023? Melhor bate e volta? Melhor flow? Melhor tema, rapaziada? Então, bora lá continuar assistindo o vídeo. Eu vou me matar com esse verso que não tem intuito. Quando eu chego aqui, cê sabe que pra você eu sinto muito. Que você vai ficar perplexo. Falar de farmácia, mas sei que tem o verso genérico. Eu não sei se cê pega. Pra mim você é vacilão. Não é genérico, mas a vida não é farmácia. Não é remédio, mas sou contraindicação. Na minha rima, aqui cê deita se endireita. Na batalha igual remédio. Fica é faixa preta. Já eu sou taja preta, rimando com uma mula. O doutor não falou? Antes de rimar com ela, o favor lê a mula. Vira que eu sou minha dada, vou virar minha rima caçula. Porque você tentou contra mim, mas vai ser o seu fico que eu não te anula. Já que você falou de farmácia, cê tá doendo nos meus ouvidos. A sua rima não tem eficácia. Falou uma farmácia, entendi um comprimido. Complicado, não falo sobre aumento. Já que isso aqui tá de tete a tete, é igual por igual, é rima e talento. Rima e talento, valor de comprimido. Mas o seu verso na minha alma nunca tem doído. É que meu rap vai se diluir. Sou igual de pirona, vai ser difícil de engolir. Vai ser difícil, mas eu tô na roda cultural. Sai de pirona, eu sou um estomazil. Ou você me engole ou você passa mal. Essa cara é sinista, eu tô em cima desse instrumental. Vamos para o papo parar. Porque eu acompanho a corrente de um nau. Já ouviu o Santos, dois fakes? Eu rimo assim. Vai doer, vai doer. Mas vai ser a fim. Então não sei se cê pega. A rima aqui, sempre a dar nota baque. É porque a Vicky vai arder pra depois sarar. Só tipo o Ventiolat. A Vicky vai sarar? Na verdade, no drop. Rimo na pele, então chama a Rochelle. Eu te bato, tu pega o xarope. Viva tranquilo, que é o Ventiolat. Eu tô nesse fúrio. Eu sou o Mercúrio. Eu tô te curando, doutorre chucrute. É que cê sabe, eu rimo sem poesia. Nem xarope, xaropinho. Cê tá no caso de família. Então, pra mim você não é ninguém. Na minha rap, cê sabe que eu sigo fazendo o voo aqui. Cê se mantém. Tá de drama. Cê errou o programa aqui na improvisação. O xaropinho é lá do ratinho. Porque tá o fantoche que tá na minha mão. É melhor não levar para o seu coração. Essa porra deu terceiro round. Mas máximo respeito na nossa missão. Espero que esteja gostando do vídeo, rapaziada. Espero que esteja gostando aqui do conteúdo. Todo dia irei trazer vídeos novos aqui no canal MeuSlo HD. O objetivo é chegar nos 600 mil inscritos. E obrigado a todos vocês de coração. E deixa nos comentários o que está achando do vídeo. O que está achando do tema. Espero que entenda de verdade. O YouTube mudou as regras. E eu tenho que mostrar meu rosto, rapaziada. Obrigado de coração. Então bora lá continuar assistindo o vídeo. Ganhou um paroim. Ficou se achando. Você é o cuzão. Tu esqueceu que eu te ganhei atacando. Pelo você é uma fraude. E hoje tu vai saber porque eu levei o terceiro round. Porque eu levei o terceiro round. O que é que tem? Porque eu atacando. Eu te ganhei atacando também. Porque vai ter no meu mando que tu é um bosta. Te ganhei atacando. E agora vai ser na resposta. Mas esse grafé. Eu não sei porque avançou. Porque você pisa no meu pé. Vai ficar embaixo dele. Eu vou além. Ele repete a minha frase. No final grita também. No final grita também. Igualzinho você fez. Tá achando que vai além. Porque você sabe que minha rima é rara. Primeiro eu piso no seu pé. Depois eu piso na sua cara. Eu vou dar leste até a barra funda. Não vou pisar na sua cara. Porque ela é muito funda. Então. Que desperdiça. Só pisa lá sua cara. É igual a areia movediça. Rimazinho. 3, 2, 1, rima. Ah, que maneira. A areia movediça. A areia movediça. O que seu cu faz quando vem uma linguiça? Se o cu deu e ficou lá atrás. Pisou na minha cara e saiu. Tá fundo da raça. Tá fundo da raça. Tá fundo da raça. 3, 2, 1. Johnny. Para mim você é um fracasso. Nem vou falar o que o suco faz quando vem um churrasco. Mas tá tranquilo. Tá suave. Pode passar de fase. Ah, tá peidando. Pode passar de fase como se ele estivesse deixando. Tá ligado, meu mano? Cê tá pogando. Eu só abraço. O carvão e o seu longuinho já tá queimando. Percebeu que cê não tem a disciplina? Por isso agora eu causo o seu enterro. Eu ganhei com a minha rima. Já você tentou virar o jogo em cima do meu erro. Essa é a nossa diferença. Que eu te provo o método e o vocabulário. Tenho flow. Faço show. Eu ganho independente do adversário. É por isso que eu faço meu show. Eu te mato rápido e slow. Tô na lateral esquerda, marca no tu. Tipo o Ashley Cole. É por isso que cê vai morrer. Porque eu sou o diabo vermelho. E eu já desci o anjo caído. Pará na minha frente, mas fica em joelho. Não fica em joelho. Você não tá rimando nada. De novo, né? Eu falei que de você eu não esperava nada. Sabe por quê, meu mano? Você falou até que você fez 20 cair um dia. E eu concordo disso, mano. Isso é verdade. Esse empate faria. Só que, mano, eu vou te falar a verdade. Foi dando uma carregadinha. O único jeito dele fazer 20 cair de novo é no jogo da bombinha. Mano, você não tá rimando nada. Mano, você foi carregado. É 20 cair sozinho, um mês, não com o aliado. Cês tão vendo esse FDQ? Quer falar do MC? Ô meu fi carregado, ô meu aliado. Respeita que é o MVP. Por isso que eu me tornei rei. Só sensei. Você diz que eu fui carregado. Eu que carreguei. Só que isso não se perguntou. Você é o MVP. Só que agora deu tropeço. Jogador mais valioso que se vendeu por um preço. Eu vendi isso no preço. Você que ficou afoito. Eu tô com alto valor no mercado. E olha que há tempo pra 118. Mas hoje cê se fudeu. É por isso que você é só da falha. Eu te matei na batalha. Você pagou de soldado, mas não tem medalha. Eu não tenho medalha porque eu não sou soldado. Eu não sou o cara que fica na linha de frente, mano. Pra morrer do estado. Cê entendeu? Qual que é a fita, mano? Que agora cê tô no B.O. Eu não sou um soldado. Eu tô na sua frente. É o tanque. Exército de um homem só. Só que mano, você tá fudido. Porque eu também já rimei no tanque. Já no colisão e com vários amigos. É o exército de um homem só. É por isso que cê tem a resposta. Então fica até o último homem pra você ser carregado pelas costas. Isso aí nem teve sentido. Sem maldade, mano. Na minha frente agora tudo é você tá fudido. Porque mano, você sabe que eu vou te matar fazendo um fi. É o exército de um homem só que na batalha derruba 16 MC. Não sou um soberbo. Então não vou falar que vai ser dois a zero É, não fala memo, porque agora você se cala Porque esse MC sincero deu dois a zero no rei do Tchulala Olha que a pena, olha o pato, tá perdido nessa ira Ele vai ganhar um milhão, vai contar um milhão de mentira Um milhão de mentira, meu mano, eu acho que você que tá de ladainha Deu dois a zero no Tchulala, mas tem dois a zero na rainha Então anjo você se fudeu, porque agora essa é a camarada Você só bate no guri porque ele te respeita e é da sua quebrada Ele não é da minha quebrada, quem é da minha quebrada é o Barreto Quem é da minha quebrada é do meu gueto, pai o guri é de Ribeirão Preto É por isso que você tá fudido, é por isso que eu tô envolvido Já te ganho no Rio de Janeiro, enquanto esse mano tá perdido Tá perdido? Meu mano, você só se arrasa O guri só te deixa ganhar, porque senão fica sem lugar pra dormir na sua casa Ei, você falou que ia vir a torcida? Meu amigo, esse é o seu fim A torcida tava contigo, eu tô fazendo ela, grita pra mim E quando? Ela não tá gostando pra você, nem na casa Quantas vezes eu pedi batalhar e tive que dormir na praça? Então me responde, Neo, eu já colei na sua Ganhei de você no Rio de Janeiro, porque eu prefiro dormir na rua Prefiro dormir na rua, e você só ganha com a panela Eu não sou o filho de Francisco, durmo na praça pensando nela Obrigado de verdade a todos vocês que assistiram o vídeo até o final Deixaram o like, ativaram o sininho E deixaram nos comentários também O que está achando o tema, o que está achando o conteúdo Qual os melhores MCs de 2023 Qual o melhor flow de 2023 Com o round histórico, aquele round histórico que você gosta muito Aquele bate-volta que pegou fogo e você achou incrível, rapaziada Obrigado a todos vocês Rumo aos 600 mil inscritos Rima, sou o HD aqui Tamo junto, é nóis, falou